Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar novamente sobre Outlander, dessa vez o livro 3, tá? Que é dividido em duas partes. Essa aqui é a parte 1 e essa aqui é a parte 2. A parte 2 é maior que a parte 1, mas eu gostei mais da parte 1 do que da 2. Eu vou explicar um pouquinho o porquê. A parte 1, ela tem uma transição de tempo. A gente vê ao mesmo tempo a Clare, em 1900, descobrindo documentos junto com a Brianna e o Roger sobre o paradeiro do Jamie. Então eles descobrem lá que ele teve em tal prisão e o livro nos mostra o que aconteceu com o Jamie nessa prisão. E não só com o Jamie, mas com todos os outros personagens envolvidos naquele âmbito. E eu acho bem legal porque a história vai indo de forma bem linear, sabe? Conforme eles vão descobrindo coisas, vai mostrando pra nós e mostra pra nós em terceira pessoa e quando eles descobrem, mostra pra nós em primeira pessoa que é porque a Clare que tá nos contando. E eu gosto bastante dessa mudança, assim. Me prendeu bastante o livro por causa disso. E a gente também descobre um pouco sobre como é que foi a vida da Clare com o Frank, que ela conta um pouco. E a gente vê ela nessa decisão aí se ela vai ou não vai voltar no tempo pra ir atrás do Jamie. E que momento que ela volta pra de fato conseguir encontrar com ele. É bem legal a primeira parte. E eu vou falar um pouco da segunda também. A segunda parte, a própria Snopsy já diz que a Clare encontra o Jamie na Escócia. e a segunda parte é cheia de conflito, é cheia de acontecimento. Acontece muita coisa na segunda parte, assim. Acontecimentos até demais. Acontece... Nossa! É intriga, é batalha, é sequestro. Então, acontece muita coisa na segunda parte. Ela é bem agitada. Eu gostei mais da primeira do que da segunda. Minha nota geral pro livro 13 é 9, mas eu daria 10 pra primeira parte e 8, 7 pra segunda parte. Falando um pouco mais especificamente sobre a minha opinião, então vai ter spoilers. Eu fiquei com muita raiva do Jamie. Eu não entendi por que que a Clare fica com raiva, nos faz ficar com raiva, e daí eu fico ali com raiva remoendo aquilo. Ela vai embora porque ele não contou do casamento. Aí descobre que ele tá mal. Ela volta e simplesmente perdoa ele. E eu continuo com raiva enquanto ela já perdoa ele. Eu não sei se vocês também, tipo... Eu não perdoo ele tão rápido quanto ela. E daí depois ela descobre do filho dele, que ele já deveria ter contado, porque eles passaram muito tempo juntos pra ele não contar. E daí ela não fica braba. Ela fica braba um pouco, me faz ficar braba e ela já perdoa. Não sei por que que ela me faz ficar tão braba. A autora consegue me fazer ficar assim, emotiva, com raiva. E daí a raiva da Clare se desfaz e a minha continua ali. Depois, por exemplo, do que a Jenny fez. Tudo o que a Jenny fez, aí a Clare, com raiva, vai falar com ela e não fala bosta nenhuma. Entende o lado da Jenny e deu. Eu continuo com raiva. Por mais que eu entendo o lado da Jenny, eu acho que tudo bem perdoar. Eu acho que faz parte do livro, ela tem que perdoar. Mas eu continuo com raiva. E ela não xin, ela não briga, ela só aceita. Eu gostaria de ver um pouco mais assim do posicionamento dela, porque ela é uma mulher tão forte, ela é um personagem tão forte. E daí chega lá, fica braba com o Jamie e depois vai embora a raiva dela. Mas tudo bem, né? Essa é a minha opinião sobre essa parte. Eu gostei bastante da questão do sequestro do Ian, do resgate no mar em si, sabe? Mas eu acho que o livro 2 aconteceu coisa demais. Eu acho que aconteceu coisa demais no livro 2. Não consegui acompanhar. Todo capítulo aconteceu uma coisa nova, que às vezes aconteceu aquela coisa só pra acontecer, porque eles continuam no mesmo lugar depois disso. E, assim, eu achei interessante a questão toda da Gillis, dela querer voltar no tempo de volta, que ela não tava morta. E a questão de que ela própria é o esqueleto que veio ao encontro da Claire no primeiro livro. Eu achei isso bem interessante, né? Mas a questão, assim, dos escravos, eu gostaria de ter visto a Claire com mais indignação, porque ela vem de outro tempo. E, ao mesmo tempo, ela parecia tão indignada quanto o Jamie, sabe? E eu gostaria de ter visto ela mais. Eu gostaria de ter visto mais esse sentimento dela de aversão a esse tipo de coisa. E eu acho que foi muito diminuído esse sentimento dela. Vamos ver como é que vai ser agora, que eles estão nas colônias, né? E acho bem legal. Eu gostei bastante eles estarem nos Estados Unidos, porque é até irônico, porque ela estudou tudo o que ela pôde sobre a Escócia, sobre a Inglaterra, e daí eles estão lá nos Estados Unidos. Eu achei legal essa parte, porque daí também ela não sabe muita coisa, né? Do que aconteceu. Então, eles estão na Georgia, e é bem legal. Mas, assim, eu não gostei tanto do segundo livro. Para mim, aconteceu coisa demais. Eu gostei do romance do Ian, e eu não me lembro o nome da teada do Jamie. Eu gostei bastante. Mas, no geral, eu gostei mais da primeira parte. Eu achei que ela foi mais tranquila de ler, ela foi mais envolvente. E a segunda parte, acontecia uma coisa todo o capítulo. Tipo, eu li super rápido, porque não parava de acontecer coisa, mas, assim, achei muita informação, sabe? Aquele capítulo da fogueira, lá em que os escravos estão na fogueira, eu entendi o conceito de tentar inserir a cultura deles, mas eu não entendi nada do capítulo. Eu não entendi nada do capítulo. Eu achei muito confuso. Estava acontecendo outra coisa já, que era tentar o resgate do Ian, daí aconteceu isso. E daí, lá o Reverendo, no meio do caminho, aconteceu muita coisa muito rápido, sabe? Eu acho que dava para fazer diferente, de uma forma mais tranquila, assim, de ler, sabe? Mas, tudo bem, né? Como eu disse, a minha nota geral é 9, mas eu gostei mais da primeira parte. Me diz aí se você gostou mais da primeira, se você gostou mais da segunda, ou se talvez você leu junto, porque eu sei que tem edições mais antigas que não são divididas. Então, se você leu junto, me diz o que você achou. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí. Beijos! Tchau, tchau, tchau.